A hora é meia-noite, quando ela aparece Corro dentro do som pra ver o que acontece Dançando sem parar, é quando o tempo esquenta Fala mal da banda, quando a música é lenta Sobe, desce e rola, ela é meu rocker Quando ela quebra, quebra tudo que existe Até saiu do ar, meu coração não resiste Mexendo sem parar, só pra chamar atenção Eu fico alucinado, o céu rebolado Sobe, desce e rola, ela é meu rocker Mexe e rebola Mexe e rebola Mexe e rebola Mexe e rebola Sobe, desce e rola, ela é meu rocker Oh, é Chica, desce e rebola Mexe e rebola Just for me Mexe e rebola Chica, desce e rola, ela é meu rocker Oh, 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 oh Mexe e rebola Mexe e rebola Mexe e rebola Mexe e rebola Sobe, desce e rola Ela é meu rock and roll Enquanto ela requebra Quebra tudo que existe Até sair do ar Meu coração não resiste Mexido sem parar Só pra chamar atenção Eu fico alucinado No céu rebolado Sobe, desce e rola Ela é meu rock'n'roll Come on, on the way Basta e rebola Mexe, rebola Just my favorite Mexe, rebola Just for me Mexe, rebola Sobe, desce e rola Ela é meu rock'n'roll Mexe, rebola Mexe, rebola Mexe, rebola Mexe, rebola Mexe, rebola Mexe, rebola Mas baby Sobe, desce e rola Ela é meu rock'n'roll Ela é meu rock'n'roll Ela é o meu rock'n'roll Meu rock'n'roll Ela é 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 meu rock'n'roll O que é isso?